O conceito da Casa Volkton foi integração com a natureza. Esse foi o partido do projeto. A gente pegou esse espaço repleto de verde, de árvores, com um entorno maravilhoso, com a serra. Então, eu quis valorizar ao máximo essa integração da arquitetura com a natureza. E a sensação que eu quero que o visitante tenha é justamente isso, dele entrar num espaço fechado, mas continuar tendo essa integração com a área externa. Seja com o verde, seja com o céu. Então, a gente usou bastante transparência, tanto nas paredes quanto no teto, para essa integração ser bem leve, bem harmônica. Um móvel importante aqui do ambiente, quando você entra, você já vê, é a mesa PIN da Volkton, feita toda em madeira teca e com vários pés que são finos, torneados. E esses pés, eles lembram os corredores góticos. Então, a arquitetura misturada com o design e com a madeira natural, eu acho que o ambiente conseguiu transformar todas essas peças, todos esses materiais em algo que desse continuidade. O verde está presente no espaço, não só na transparência, que a gente consegue ver a natureza, no tapete, mas nas paredes. Eu usei uma tinta da Coral, que chama Jardim Vertical, uma tinta maravilhosa, viva, vibrante. Um destaque na nossa suíte é a Cuba da Deca. É uma Cuba assinada pelo Jardim Almeida. É uma peça linda, é uma peça artística, maravilhosa. Aqui no ambiente, a gente tem um jardim de orquídeas assinado pelo Walter Braga. E esse jardim é a passagem que leva a um deck, que é o ápice dessa concretização, da ligação do interno com o externo, do ser humano com a natureza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL